O que é isso, né? É gente doido! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Bolsonaro na cabeça! Vamos vir essa foda para a fuda! Bolsonaro, vamos derrubar o fuda! Vamos derrubar o fuda! Vamos derrubar o fuda! O que é isso aí? O que é isso aí? Que escuta em colamento Ó, ó. Que escuta! Do Xu, Senão ito marco Oração do longã Find this world Emium Ó,시� Baba Nossa Senhora Que grita o quadril Oração do bege O arco Quis no bazume E aí, vamos lá, Cavalinho, que tá bom lá? Nos braços de outra pessoa Por favor, briga comigo Se você ama, perdoa Segundo! Hoje eu vou na sua casa E espere no portão Coração desarrumado Um mundão de solidão Juro que me arrependi Basta você perdoar Não aguento essa saudade Esse amor quer me matar Sou passarinho de boa Querendo roubar no rio A escuridão das noites Bem longe dos exercícios Eu já procurei abrigo No braço de outra pessoa Por favor, briga comigo Se você ama, perdoa Viva! Eu agora estou vivendo O amor me pedi pra Deus Ela entrou em minha vida Conquistou os sonhos meus Depois que ela chegou Nessa casa ninguém chora Tenho todo amor no mundo Hoje caso eu me morro Se você ama, perdoa Se você ama, perdoa Se você ama, perdoa Depois que ela chegou Depois que ela chegou Nessa casa ninguém chora Tenho todo amor no mundo Hoje caso eu me morro Segundo! Eu não consegui esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou não sozinho Filho! 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 É isso aí, galera! Abaixou mesmo! Abaixou mesmo! O cara está armado aí, Pep Th government! Pega! Pega! Depois que o cara está armado aí é pobreza, viu? Grande milhão milionário, gente